Música Música Larga de ser boa e vem comigo Música 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 Que não se aprende em nenhum livro Música Basta ter coragem pra se libertar De ver a mar Música Que espalhe as luzes da cidade Música Música Se no meu caminho a luz é natural Música Descansar na sombra De uma árvore Música 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 Música